Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje selecionei algumas notícias importantes que eu vou trazer a vocês agora. E estas notícias são relacionadas com a fome que está se aproximando. Eu tenho aqui pelo menos 4 ou 5 notícias ou mais, que eu vou procurar mais ainda, para trazer acerca do que é que está se passando nos dias de hoje, que vai intensificar e forçar e acelerar o processo de nós muito em breve estarmos numa verdadeira fome. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. Por favor, não ignoram estes alertas, porque o que eu vou trazer aqui é muito importante. A primeira notícia que eu vou trazer aqui são lagos, portanto lagoas, ao redor dos Estados Unidos da América. Este aqui é um lago que ficava no sul da Carolina, na Carolina do Sul aqui dos Estados Unidos da América, que repentinamente sequeu. Eles dizem que não sabem exatamente o que é que fez com que aquele lago se casse. Agora, o problema é que há milhares de peixes mortos lá e eles dizem que não sabem como é que vão lidar com essa situação. Eles estão direcionando as pessoas para outros lagos, mas dizem que provavelmente foi a seca que provoqueu aquele rio de ficar seco. E isto não está acontecendo somente aqui nos Estados Unidos da América, em outras partes do mundo também. É, centenas de peixes mortos quando o lago da Carolina do Sul, incidentalmente, drenou. Como é que um lago pôde drenar de um dia para o outro? Não sei, isto é o que eles estão falando aqui. Isto aqui é peixe morto. Agora vamos ver aqui vacas, vacas aqui. Olha, em uma nova pesquisa da Federação Americana do Farm Bureau, está pintando um quadro terrível para a agricultura e pecuária em todo o Ocidente que estão se recuperando da pior seca, que atingiu a região em 12 séculos. Fazendeiros estão matando vacas e fazendeiros estão puxando para cima culturas que não vão atingir a maturidade devido à falta de água. Quer dizer, eles estão matando as vacas, eles estão substituindo por agricultura, mas eles já estão dizendo que, por causa da seca, elas não vão ser bem-sucedidas. O que está em jogo? A pesquisa observa que a esmagadora maioria dos frutos, nozes, vegetais, são provenientes de estados atingidos pela seca, onde os agricultores estão se sentindo forçados a desaverdurar terras e destruir pomares, o que provavelmente resultará em consumidores americanos pagando mais por estes produtos e, parcialmente, contando com suprimentos estrangeiros e diminuindo a diversidade dos ítimos que compram nas lojas. Portanto, se eles vão depender dos produtos que eles vão buscar de outros países, lembre-se que isto é mundialmente. Mundialmente. Outro. Aqui, olha. Ah, não, espera. Aqui, olha aqui. Está acontecendo um genocídio nas abelhas. Nós sabemos que a abelha é a causadora principal de haver fruta, vegetais, etc. Diz assim, As misteriosas mortes de um grande número de abelhas no início deste século foram um presságio para a civilização humana, chamada de desordem de colapso da colônia. Identificada pela primeira vez em 2006, alguns apicultores viram até metade das suas abelhas de repente morreram misteriosamente. Como a maior parte da agricultura humana depende das abelhas para fertilizar e polinizar as suas culturas, os seres humanos são, de uma forma muito real, dependentes de abelhas para a nossa sobrevivência. Talvez até mais tarde, talvez até mais do que dependemos dos frutos da nossa própria agricultura. Afinal, podemos plantar e cultivar plantas frutíferas, mas as plantas não vão frutificar sem a ajuda dos polinizadores. O distúrbio do colapso da colônia já é eventualmente ligado a uma classe de inseticidas feitas pelo homem, chamado neonicotinoides, como o nome sugere, os neonicotinoides são quimicamente semelhantes à nicotina, que em si é um inseticida natural. Além de estarem ligados à queda da população das abelhas, estes tais coisas evidentemente tiveram efeitos mais adiante na cadeia alimentar. Isto é a segunda. Agora aqui, os fogos continuam de uma maneira terrível. Incêndios florestais em Portugal e Espanha estão em grande parte sob controle na quinta-feira, depois de forçar milhares de pessoas a partir das suas casas e destruir grandes faixas de terra. Os incêndios em ambos os países seguiram punindo ondas de calor, longos períodos de seca, deixando florestas secas preparadas para queimar. Em Portugal, mais de mil bombeiros estão mobilizados no Parque Nacional da Serra da Estrela, mas as chamas foram contidas, principalmente após os dias de queimadas fora de controle. Aqui nós vamos ver um vídeo e diz aqui, secas estão forçando os agricultores, isso aqui a palavra mais direita é a deixar morrer as suas plantações. Em vez de deixar o vídeo correr, vocês vão ver o que é que está, deixando por aqui um pouco mais para baixo, diz aqui assim, Uma seca severa e ondas de calor são culturas americanas e estão devastadoras. Cerca de 40% dos agricultores estão arando os seus campos e desistindo da sua colheita, que não atingirá a maturidade devido às condições secas. Quase 3 quartos dos agricultores dizem ter experimentado perdas significativas da colheita, renda devido à falta de chuva. Quase 60% das planícias, oeste, sul e central estão passando por seca severa. Os efeitos destas secas estão se sentindo nos anos seguintes, não apenas por agricultura e pecuária, mas também por consumidores. Aqui está o Zipi Davao, presidente da Federação Americana do Farm Bureau, globalmente, China e Europa também enfrentam um impacto econômico no calor extremo. Vocês estão compreendendo? Por isso é que estou dizendo que vai haver uma fome fora de normal. Como se isso não bastasse? Vamos ver aqui assim. Olha, os preços do elétrico e da água e de outras coisas mais estão disparando. O estado, os clientes do estado de granito vêm vendo o impacto de taxas de energia altas à medida que as contas sobem. As pessoas estão realmente, diz aqui, terrible. A soma está dizendo, this is terrible, isso é terrível. Como é que as pessoas vão viver com estas contas tão altas? Agora, vamos ver, aqui está mais um artigo falando acerca dos agricultores de verem as suas plantações devastadas por causa de seca e de inundações. Está havendo um desbalanço. Ou há um grande inundações, ou há grandes secas, e isso tudo, como disse este, deixa eu ver, de onde é que eu vi aqui, não foi aqui, eu vi aqui, ah, isto aqui está dizendo, olha, vai vir grandes empresas preparando para a recessão com cortes de emprego. Eu vi aqui, há pouco, eu falei do, aqui, olha, aqui assim, diz aqui uma coisa muito interessante, diz assim, os efeitos desta seca serão sentidos nos anos seguintes. Quer dizer, tudo o que está acontecendo agora, não quer dizer que a fome já vai vir este ano, mas para o ano e para o outro ano, vocês podem se preparar, porque sem dúvida ela vai vir. Então, então, aqui está dizendo, deixa eu ver onde é que está, aqui, tem aqui tanta, aqui, aqui, olha, diz assim, o oeste americano está experimentando o seu período mais seco da história humana, um mega drought que ameaça a saúde, agricultura, de todo o modo de vida, a seca está examinando os terríveis efeitos da seca nos estados mais afetados, assim como as soluções que os americanos estão adotando, o sistema subterrâneo de aquíferos que fornece água para um quarto da população de alimentos dos Estados Unidos está em declínio severo e possivelmente terminal. Vocês estão compreendendo o que é que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que a bacia da água que está subterrânea está quase acabando. No final do século, a produção de grãos, carne e leitecinos através da planície, planícies do sul, especialmente no Texas, pode entrar em colapso à medida que os padrões de chiva mudam e as temperaturas aumentam, colocando cada vez mais pressão sobre as reservas de água em baixo declínio, ou em declínio baixo. Mas enquanto a seca, a mudança climática que leva aos seis extremos atuais está exacerbando uma longa crise agrícola do Texas Pendle à Dakar do Sul, ela não causa o problema original. Muita água subterrânea de fontes, como o aquífero ou galala, também está sendo usado muito rápido. Esta fonte de água dos High Plans alimenta cerca de um quarto da produção agrícola dos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Segurança Interna. Mais uma aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vejam só. Eles estão dizendo que a água está vindo com químicos. A água da chuva. E não é. Diz aqui assim, olha. A água da chuva em quase todos os lugares da Terra têm níveis inseguros de produtos químicos para sempre, de acordo com uma nova pesquisa conduzida pela Universidade de Estocolmo. Isso quer dizer que a água da chuva em todo o mundo está sendo contaminada. Os rios na China também estão em extrema seca. Vocês vão ver aqui um grande navio. Olha, é acalhado aqui porque o nível da água está descendo cada vez mais. Então, um resumo. As secas, as queimas, a falta de água, animais a morrer, abelhas a morrer, peixes a morrer. O que é que você acha? Você acha que vai ficar vivo? Você acha que vai ficar vivo? Você só vai ficar vivo se estiver preparado. Primeiro em dia com o nosso Pai Celestial. E eu sei que há pessoas que hoje em dia já não querem ouvir isto. Primeiro em dia com o nosso Pai Celestial porque é Ele que está deixando. Não é Ele que está fazendo. Mas é Ele que está deixando isso acontecer. Quando o nosso Pai Celestial vê que o povo está virando as costas a Ele, Ele deixa vir. Ele fecha os céus. E claro, os homens estão trabalhando. Os homens estão falando de mente diabólica. Estão trabalhando a tudo o vapor para realmente provocarem esta fome grande que vai vir. Como diz em Mateus 24, fomes, pestes, etc. Que é o que está acontecendo nos dias de hoje e vai-se intensificar enquanto o povo não se arrepender e correr para o nosso Pai Celestial. Mais uma vez eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais. O que está acontecendo aqui está acontecendo no mundo inteiro. Uns de uma maneira, outros de outra. Mas está acontecendo e a fome vai vir grande e gorda. Ou seja, grande e magra. E a fome vai vir grande e magra.